Querido povo de Deus Rezemos para começar este momento de reflexão Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curá-las de nossas almas E é recorrendo as santas chagas de Jesus Que nós pedimos E clamamos Curai nossas enfermidades E curai as enfermidades do mundo inteiro Hoje mesmo eu falava com uma mensageira Líder Da capelinha de Jesus das santas chagas E começo dizendo Que meu coração se alegra De ver crescer o número Dos líderes mensageiros Nós tivemos Nesses últimos dias 61 novas Capelinhas Mandadas pelo Brasil e pelo mundo 5 nos Estados Unidos 14 em Minas Gerais 23 no Paraná 4 no Ceará 5 em São Paulo 3 no Distrito Federal 2 em Santa Catarina No Mais Sergipe E no Mais Sergipe Alagoas Pará Rio Grande do Norte Paraíba Eu insisto e convido os grupos A mandarem Suas fotos Seus vídeos Como nós recebemos um vídeo De Maria Martinha De Almirante Tamandaré, mostrando o seu grupo, rezando em torno da devoção, procurando ser discípulo missionário, também de Regina Patrícia de Paulista, Pernambuco, fotos que recebemos dos grupos reunidos, celebrando, como de Timbó, Santa Catarina, Claraice Pereira, de Pirapora, Mato Grosso do Sul, Cristiane Meirelli, de Palotina, Paraná, Ricardo Luiz, de Americana, São Paulo, Luciene, de Horizonte, Ceará, Maria das Graças, eu incentivo, mande as suas fotos, seus vídeos, através do 419-8791-2787, filhos, é uma devoção que tem crescido, nesse mistério redentor de Jesus, paixão, morte e ressurreição, pessoas que estão entendendo, que quanto mais próximos de Jesus, conseguem ser mais discípulos do Senhor, e nada melhor do que contemplá-lo neste ato, neste ato, de amor, nós estamos numa semana, intermediária, entre a solenidade de Cristo Rei, e primeiro domingo do advento, e se lembrarmos domingo passado, ele ecoa muito forte, e de modo forte, hoje, nas Santas Chagas, quando Lucas nos apresenta, o Cristo Rei do Universo, pregado na cruz, com uma inscrição, acima, para que nunca esqueçamos, aqui está o Rei dos judeus, mas podemos dizer, aqui, pregado na cruz, morrendo por amor, está o nosso Salvador, nunca esqueçamos disso, onde Ele foi, para nos salvar, e aos pés da cruz de Jesus, eu e você somos chamados a colocar as nossas doenças, somos chamados a colocar as nossas dificuldades, os nossos peringues, tribulações, pois bem, o que você quer pedir hoje, a esse Jesus das Santas Chagas? mesmo durante o programa, recebi uma mensagem, de alguém que ia começar a quimioterapia, rezei, coloquei o nome, radioterapia, perdão, mas, nós somos chamados a sempre aos pés de nosso Senhor, aos pés da cruz de Jesus, pedir Senhor, uma gota do teu sangue recaia, mude esse diagnóstico, cure essa enfermidade, ajude a vencer esta grande tribulação, hoje a liturgia, nos coloca, que todos ficavam admirados, com o templo de Jerusalém, e de fato, era uma das maravilhas, do tempo antigo, por fora, mármore, azul, imagina você, uma construção enorme, azul, de escalas colossais, dentro, ao longo dos anos, foram colocados, presentes, que a gente chama lá, doações, pedras, lindas pedras, preciosas, cravadas, muitas ofertas votivas, as pessoas entravam, e ficavam maravilhadas, com a beleza, e Jesus diz, vocês estão maravilhados com isso? tá bom, mas outras coisas, deverão causar-lhes maravilhas, assim meus irmãos, nós somos chamados, a não nos maravilharmos, somente, com aquilo que as mãos humanas faz, e faz, fez no passado, faz no presente, grandes maravilhas, mas somos chamados, mas somos chamados, a nos maravilharmos, com a ação de Deus no mundo, esta sim, deveria, nos causar, admiração, como por exemplo, ao longo da história, como Deus foi paciencioso, e libertador, e libertador, com o seu povo, cada vez que a gente lê o Antigo Testamento, se você perceber, como Deus agiu, milagrosamente, citando, passar ao povo, a pé enxuto, pelo Mar Vermelho, mandar codornizes, as pragas do Egito, as grandes libertações, que Deus fez, e Deus sempre ali, ajudando, o povo vira as costas, Deus perdoando, se nós olharmos no Novo Testamento, quantas maravilhas Jesus fez, quantos sinais nos deu, e se olharmos para o tempo da igreja, que é o nosso tempo, quanta coisa linda Deus fez, através dos santos, através das aparições, se a gente parar para pensar, vem um monte de coisa na cabeça, que a gente sabe, e você vai perguntar, porquê? porque Deus não desiste do ser humano, só por isso, Deus tem um caso conosco, que é de profundo amor, e Ele sempre está insistindo, eu sou o teu pastor, eu cuido das minhas ovelhas, venha, eu te tomo nos braços, venha, eu te ajudo, eu te dou liberdade, eu te dou a salvação, se você perceber a ação de Deus, é impressionante como Deus não se cansa, a gente se cansa, por muito menos, a gente manda pastar, por muito menos, a gente fala, vai, vai fazer a tua vida, e Deus não, por isso, é isso que Jesus, olha as maravilhas de Deus, misericordioso, paciencioso, Deus bondoso, Deus bondoso, e na nossa, fiz toda esse, essa ida para a história da humanidade, para que a gente pense na nossa vida, pensa quantos anos você tem hoje, na tua história, como Deus nunca desistiu de você, e não porque sejamos santinhos, não porque Deus gosta, da cor dos nossos olhos, porque Ele nos ama como filhos, filhas, e Deus não se cansa, e até o fim de nossa existência, aqui na terra, meus irmãos, de Deus, de Deus, você sempre espera, um convite, de amor, mas, se Deus é assim, porquê que a gente não aceita? Porque nós não estamos, percebendo esse amor, porque não conseguimos, valorizar o que é uma vida em Deus, porque nós estamos divididos, com um pé em Deus, e um pé no mundo, eu diria, quase dois pés no mundo, meio que sufocados, pelas coisas do mundo, e acredite, conforme a gente vai, mergulhando, nos prazeres, nas compensações, nós vamos, nos distanciando de Deus, e nos dá uma falsa impressão, de que, é aqui, que a gente, encontra, tudo o que precisa, se fosse assim, se isso fosse verdade, porquê tanto vazio? Se o mundo, nos desse toda a satisfação, vamos pensar assim, vamos raciocinar um pouquinho, tem casa, tem família, bem ou mal, tem para comer, bem ou mal, tem para vestir, e porquê não é feliz? Os místicos, dizem, que isto, é uma fagulha do céu, eu acho interessante, que é este vazio, é uma provocação de Deus, quanto mais você lê os místicos, eles mostram, que essa insatisfação do mundo, é benéfica, tento me explicar, que, aquilo que fica, vazio dentro de nós, que quer algo, é a nossa consciência, é o nosso interior, percebendo, que eu quero mais Deus, que eu quero mais as coisas de Deus, por exemplo, não é só, uma consciência justa, reta, não é só, você faz uma coisa errada, para alguém, você sai de perto da pessoa, te vem aquele, remorso, é uma consciência, bem treinada, mas é porque, no fundo, nós temos uma referência, do bem, porque, no fundo, nós temos uma referência, referência, de Deus, então, aquilo nos incomoda, e bendito, incômodo, bendito, remorso, bendito, vazio, bendita, eu diria, ansiedade, mas, aí teria que explicar mais, no sentido, de que, em mim, há algo, que quer, mais, estou me fazendo entender, desculpe, se, entrar nessa linha, bendita, inquieta, então, às vezes, a gente tem tudo, você não tem um carro do ano, mas, você tem um carro, tem família, tem, mas, no fundo, quando você deita, ou quando você se dá um minuto, de ficar sozinho, vem aquilo, eu posso mais, eu quero mais, essa, é a ação de Deus, em nós, nos instigando, para um crescimento espiritual, nos provocando, para algo mais, hoje o Evangelho, é um questionamento, meio que geral, que nós não fiquemos encantados, com aquilo, que as mãos humanas fazem, sim, no fundo, há Deus por trás, porque em toda obra, está a inteligência de Deus, mas, e as maravilhas de Deus, muito breve, nós vamos intensificar, algo impressionante, Deus se encarnar, que mistério, hoje, nas Santas Chagas, Deus, morrer por mim, quem sou eu, que mereço tanto, o que fiz eu, para merecer, tanto amor de Deus, é assim, que hoje, por exemplo, nos vestimos, de vermelho, para lembrar, uma mártir, lembrar, Santa Cecília, Virgem e Mártir, do começo do cristianismo, do ano 230, período, em que, ainda, ser cristão, era motivo, de ser morto, antes, do documento, de Constantino, o Edito, impressionante, que essa jovem mártir, se converteu, com o irmão, era pagã, se converteu, a ser cristã, e por esse, simples fato, foi presa, é impressionante, que essa, virgem mártir, foi muito, instigada, a renunciar, a fé, e não fez, sofreu, muitas, formas, de tentativa, de morte, ela era, muito, benquista, pelos seus, então, eles evitaram, e mataram, publicamente, e a confinaram, num lugar, chamado, uma terma, para ela, morrer, asfixiada, pelo calor, e de onde, vem ela, ter a ver, com os, músicos, porque diz, que durante, todo o seu, martírio, ela tinha, uma, serenidade, no rosto, e cantava, hinos ao Senhor, cantava, hinos, e louvores, antífonas, depois, depois, de ter sido, colocada, na terma, foram abrir, não estava, morta, os algozes, decidiram, decapitá-la, e apesar, de terem, batido, o machado, ela não morreu, e ficou, agonizando, três dias, não tinha, mais voz, mas, sofejava, não cantava, mas, sofejava, hinos ao Senhor, agora, eu te digo, alguém, que está, prestes a morrer, recebeu, uma achadada, não conseguiram, decapitá-la, você vai falar assim, mas isso é impossível, não é não, vou dar um exemplo, vou viajar, você sabia, porque foi inventado, a guilhotina, na França, muitos anos depois, porque, a técnica, de matar, de machado, e espada, nunca foi precisa, então, na Revolução Francesa, se inventou, agora, história, a guilhotina, para ser rápido, e indolor, mas, lá no início, era na machadada, e na espada, e as vezes, precisavam, muitos golpes, eles não tinham, a técnica, na decapitação, e ela ficou, três dias, agoniando, agora, eu te digo, uma pessoa, que está agoniando, cantando, ao Senhor, ah, meus irmãos, as vezes, a gente dá, uma tropeçada, e fala, cada palavrão, as vezes, a gente, por muito menos, xinga tanto, é coisa dos santos, por isso, hoje, tem mais, a história, de Santa Cecília, Virgem Mártir, mas, por fim, ela foi, morreu, o próprio Papa, enterrou, em 1600, como, quando foram mexer, no seu túmulo, ela estava, com o corpo, incorrupto, incorrupto, não, não, estava intacto, não incorrupto, há uma diferença, e portanto, na igreja, dedicada, a Santa Cecília, existe, a imagem, que vocês estão vendo, no video, video, em casa, que é uma representação, em mármore, do seu corpo, do jeito, que foi encontrado, decapitado, e incorrupto, intacto, e por que, falar sobre ela, bendito seja, a pessoa, que tem dons, de cantar, bendito seja, as pessoas, que tem dons, de tocar, e por isso, ofereci esta missa, por todos aqueles, que nas paróquias, nas capelas, nas comunidades, nos grupos, usam dos seus dons, para, ajudar, elevar as almas, aos céus, ela sim, virgem, e marte, percebeu, que Cristo, era nada menos, que tudo, na vida dela, que é, a gente, que, a gente, a gente, e o Pedro, a gente, que, o Pedro, Amém.